Boa tarde, boa tarde, já vi aqui vários conhecidos, a Ana, a Ellen, o Charles, bem-vindos todos, 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 muita gente entrando, vamos começar, hoje é terça-feira, né? Um dia mais clarinho aqui em São Paulo, mais ensolarado, menos frio, bom, meu convidado de hoje é um cara que eu tenho o maior prazer em receber aqui novamente pra conversar conosco, porque cada vez que ele vem aqui conversar, a gente fica iluminado, ele traz ideias, traz pensamentos e eu gosto muito, é o historiador Dante Galean, ele acaba de lançar um outro livro, entre os muitos que ele já lançou, acho que com esse são 10 livros. Eu sei que tá o contrário, tá? Eu vou ler aí o nome da capa, o nome do livro que tá na capa. É, é próprio do humano, uma odisseia do autoconhecimento e da autorealização em 12 lições. O livro sai pela editora Record e na quarta capa tem um texto do Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo também que a gente gosta bastante e também já recebi ele aqui, foi um sucesso. Bom, antes do professor Dante entrar, eu vou falar um pouquinho dele. Dante Galean é historiador, é docente associado e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina. Ele é professor orientador da pós-graduação em saúde coletiva e ensino em ciências da saúde. Olha, pode aguardar que o currículo é maravilhoso, tá? Senta aí e escuta. O Dante também é pesquisador do CNPq e da FAPESP. Ele é mestre e doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Fez pós-doutoramento no Centro de Pesquisas Históricas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Traduzi tudo, tá? Porque eu ia falar em francês, mas eu resolvi traduzir. Oi, Ana Paula, bem-vinda, querida. Você vai gostar desse tema, você e vocês todos que estão aqui. O Dante é professor visitante desse Centro de Pesquisas desde 2005. Ele é também pesquisador visitante do Centro de Humanidades e Saúde do King's College de Londres. Imagina nessa escola maravilhosa de Paris, no King's College de Londres, só isso, né? Ele desenvolveu uma metodologia que chama o Laboratório de Leitura, com o objetivo de contribuir a formação humanística dos futuros profissionais de saúde. Isso é um trabalho muito bacana. E, posteriormente, também para o tratamento de pacientes. Então, enquanto os estudantes de medicina estão lá no curso, o professor Dante dá essa aula de humanização, se é que a gente pode chamar assim. Em 2017, ele escreveu um livro chamado A Literatura como Remédio, onde ele explica essa metodologia e os resultados obtidos. Muito lindo esse currículo todo. chamando o professor Dante. Olá, tudo bom, Joyce? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certinho. Eu fui atrás do Paulinho, falei assim, Paulinho, cadê o novo livro do professor Dante? Aí eu vi, não sei se foi no Globo, mas não tinha. Falei, já saiu. Vamos atrás. Está aqui o livro novamente. E o assunto é muito interessante. Vou repetir o título. É próprio do humano, uma odisseia do autoconhecimento e da autorealização em 12 lições. Eu acho que com esse livro, Dante, você tenta, mais uma vez, fazer a gente entender, ou pelo menos tentar ver como tornar a vida da gente melhor, menos difícil. Como a gente pode entender mais as coisas. Essa questão existe desde sempre? Isso é, a vida da gente, a gente nunca considera ela tão boa quanto ela pode ser. Com certeza, Joyce, acho que ser humano é viver um drama, é viver uma luta, uma busca incessante a respeito daquilo que nos corresponde. Desde que a gente se conhece por ser humano, desde o momento que a gente, de certa forma, toma noção da nossa realidade muito peculiar, muito específica, que a gente olha para o universo, olha para os animais, olha para todos os elementos da natureza, a gente se vê como um ser muito especial, como um ser muito peculiar. E a gente fica se perguntando, o que somos nós? A gente se vê muito parecido com os outros animais, com quem a gente se relaciona, mas a gente também tem uma relação com aquilo que a gente, desde os primórdios, em todas as culturas, em todas as civilizações, chamou de deuses. Que seria essa instância sobrenatural, transcendental, responsável pela criação de todas as coisas, o logos, como falavam os gregos, essa inteligência, esse think and design, que de certa forma... É, exatamente. A gente está sempre nesse território, nesse território tenso e intenso entre o físico e o espiritual, entre o animal e o divino. E viver nessa zona intermediária, nessa zona de conflito, sempre foi um grande problema, um grande questionamento para nós, seres humanos. Então, a gente está se perguntando, desde o momento em que a gente está nesse planeta, a gente está se perguntando o que é ser humano. O que é ser humano? E é uma resposta que a gente está buscando a todo momento. Todas as mitologias, as histórias, as tradições de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as civilizações, em certa medida, é uma tentativa de responder o que somos nós, o que estamos fazendo aqui, e o que nós devemos fazer para viver como seres humanos, para sermos felizes, para nos autorealizarmos, para fazer aquilo que os gregos chamavam de kalokagatia, ou seja, a realização da nossa própria beleza. A gente percebe que, desde o momento que a gente está aqui, o simples fato de existir, o simples fato de estar vivo, não é o suficiente. A gente precisa de mais, a gente tem essa intuição, esse sentimento de que a gente precisa fazer algo mais para sermos mais, para sermos mais humanos. Então, o livro é um pouco um mergulho dentro dessa questão, dentro dessa busca de realização daquilo que é próprio do humano. Essa inquietação, né? Exatamente. Por que você escolheu, por que você escolheu Homero e não o Cê? A gente falou isso outro dia, né? Dos estoicos, quando a gente conversou aqui sobre os estoicos. Por que você escolheu Homero e não o Sêneca, o Marco Aurélio, qualquer outro? Por que Homero e por que a Odisseia? Então, Homero porque é o primeiro, né? Eu escrevo no preâmbulo, no início do meu livro, no primeiro capítulo, que toda essa obra, ela é resultado de um longo processo, né? De um assunto que a gente também já conversou aqui, acho que duas lives atrás, né? Onde eu falei um pouquinho a respeito dessa metodologia que eu criei, que é o laboratório de leitura, né? Onde eu proponho a leitura e discussão de clássicos da literatura universal como um meio de encontro daquilo que seria próprio do humano, né? E ao longo desses anos todos, né? Eu fui percebendo, lendo dezenas, centenas de obras da literatura universal que os livros, que as narrativas, no final das contas, estão conversando entre si e estão todas elas, digamos assim, de maneiras diferentes, em línguas diferentes, em momentos diferentes, falando sempre dos mesmos temas, das grandes questões da existência humana. E aí eu comecei a me perguntar, bom, quais são esses temas, né? Quais são as grandes perguntas? Quais são as grandes coisas que nos caracterizam, que nos indicam efetivamente aquilo que é próprio do humano? E eu vinha pensando nisso já há bastante tempo, tentando estabelecer o que seria aí uma espécie de um itinerário, né? Não só eu estava instigado, intrigado com isso, mas os próprios participantes do laboratório de leitura, tanto os meus alunos na universidade, quanto os grupos que eu coordeno fora da universidade, assim por diante, todos vinham com essa mesma questão. Dante, quais são os grandes temas? Quais são os elementos que, de certa forma, nos ajudam, nos ensinam a sermos mais humanos, né? E aí, então, meditando sobre isso, refletindo sobre isso, eu, de repente, percebi que estava tudo lá na Odisseia. Por que na Odisseia? A Odisseia é o primeiro livro, né, Joyce? A Odisseia foi composta, supostamente, por Homero, né? Até hoje não se sabe muito claramente se esse Homero existiu, se não existiu, se ele é uma invenção literária, propriamente, ou se ele é um sujeito histórico. Mas isso interessa há pouco, nessa altura do campeonato. O que interessa é perceber que, em algum momento, no século oitavo antes de Cristo, esse Homero colocou por escrito uma narrativa que, provavelmente, é muito mais antiga, que foi sendo contada de geração por geração, que foi sendo trazida e compartilhada. E, em um certo momento, quando o alfabeto, quando o código escrito começou a se firmar, naquele cenário da Grécia antiga, ele colocou isso por escrito como uma forma de transmissão, como uma forma de perpetuação para toda a humanidade ao longo da história. E, a partir desse momento, consciente ou inconscientemente, tudo o que se escreveu na história da humanidade, principalmente da civilização ocidental, deriva da Ilíada e da Odisseia, mais propriamente da Odisseia, que conta a história do retorno de Ulisses. A Ilíada conta, é o primeiro livro de Homero, conta a história da Guerra de Troia, é o momento em que os grandes líderes, os grandes reis da Grécia, vão para lutar contra os troianos por causa do rapto de Helena, a mulher de Menelau, o rei de Esparta, aquela coisa... Exatamente, que, aliás, foi a ideia de Ulisses. Foi a ideia de Ulisses. Então, o que acontece? É uma história de guerra, é uma história de paixões densas, fortes, assim por diante, mas essa segunda parte, que seria o retorno de Ulisses, ela tem um impacto na nossa civilização que é fundamental, porque, em última análise, a gente pode dizer que tudo aquilo que diz respeito ao humano está, de alguma maneira, contemplado nessa grande narrativa que é a Odisseia. Odisseia porque o nome grego de Ulisses, Ulisses é o nome latino, é a tradução latina, o nome grego dele é Odisseu. E é interessante porque o livro chama-se Odisseia, porque é justamente a história de Ulisses, e, de maneira particular, o retorno de Ulisses. A partir de então, desde aquela época até os dias de hoje, a palavra Odisseia saiu do sentido estrito de ser a história de Ulisses ou de Odisseu para se tornar a imagem, para se tornar o título de toda a Odisseia humana, de todo esse movimento do ser humano em busca de si mesmo, em busca da sua própria humanidade. Então, é por isso que eu, de certa forma, eu digo que nesse livro eu não escolhi a Odisseia para falar a respeito do próprio humano. Ela me escolheu, ela me apresentou e disse para mim, ó, Dante, então aqui as 12 lições que você precisa saber e que todos precisam saber a respeito do humano para que a gente viva de maneira mais humana, para que a gente viva de maneira mais bela, mais realizada. E você que escolheu os 12 capítulos ou isso é um modelo meio tradicional que facilita a leitura, facilita a compreensão ou facilita a gente entender as lições? Essas 12 lições, elas me foram sendo, digamos assim, reveladas, né? Na medida em que eu percebi que a Odisseia me indicava essas lições, esses elementos que são aqueles que caracterizam aquilo que seria próprio do humano, eu comecei a tentar entender quais eram essas lições, quais eram esses recados que o Homero tinha passado e que ao longo de toda a história da literatura, do pensamento, da filosofia, da ciência, foi sendo, de alguma maneira, revisitado, desenvolvido, ampliado. tanto é assim que no livro eu parto da Odisseia como um livro inspirador, o que eu chamo de itinerário daquilo que é próprio do humano, mas eu estou o tempo inteiro recorrendo a inúmeras outras obras, principalmente da literatura, mas não só da literatura, eu trago filósofos, sociólogos, cientistas, assim por diante, para mostrar que no final das contas essas 12 lições que eu encontrei na Odisseia, elas estão presentes na tradição da sabedoria, na tradição do conhecimento humano, desde a época de Homero até os nossos tempos. Então, é um livro que parte da Odisseia, mas que está... Tão bonito ver você falando isso. É que é lindo mesmo, porque no final das contas, eu já tinha feito alguns exercícios antes mesmo de escrever esse livro, eu tinha dado um curso com esse título próprio do humano, partindo da Odisseia, mas essas 12 lições me foram sendo reveladas aos poucos, até o momento em que eu vi, eu vi que elas estavam todas lá, e aí não foi, acho que não é por acaso de serem 12 lições, a Odisseia, ela tem 12 mil versos em 24 cantos, múltiplo de 12, é a ida e a volta, então 24, duas vezes 12, 12 são os meses do ano, que completam o ciclo, 12 são os signos do Zodíaco, 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos de Jesus, as horas do dia, exatamente, então assim, no final das contas, a princípio eu não tinha a intenção de encontrar um número mágico, você entende? Mas ele me foi sendo revelado a partir do momento em que nessa pesquisa que eu fui fazendo a partir da Odisseia, em diálogo com outros livros da literatura, da filosofia, assim por diante, ela acabou se fixando, ela acabou se completando, e eu acho que ficou uma amarração bastante interessante, em relação àquilo que eu estava pretendendo. Agora, Dante, eu fiquei lendo a orelha, antes de abrir qualquer livro, eu gosto de ler a contracapa, a orelha, tudo, e lá no finalzinho da segunda orelha, fala que você está casado há 30 anos com a Beatriz, com quem você tem cinco filhos, eu queria saber em qual desses 12 capítulos você pode ajudar a gente a ser igual você, manter um casamento por 30 anos. Então, eu acho que, de certa forma, ele está presente em todos os capítulos. No primeiro capítulo, que chama-se É Próprio do Humano Ter de Sair, eu falo justamente dessa necessidade de que, para a gente existir, é preciso que a gente saia. É preciso que a gente tenha a coragem de realizar a nossa própria beleza. Esse termo tão bonito que os gregos usavam é calor cacatia, que o termo, falando assim, parece até um trabalho. Eu não falo grego, eu não falo grego, conheço alguma coisa de grego, tive que aprender algumas coisas até para poder me aprofundar mais sobre essas questões, mas eu não falo grego. Mas, assim, esse termo é muito bonito porque a tradução dele é o seguinte, realizar a nossa própria beleza. Então, assim, como é que a gente vai realizar a nossa própria beleza se a gente não sai? Então, assim, a primeira coisa é sair, é se arriscar, é estar disposto a sair da nossa zona de conforto, da nossa caixinha, do nosso mundinho, para ir além, para expandir, para fazer essa experiência de ampliação da alma, de ampliação da existência. E aí, a gente vai conhecendo, a gente vai, como é que é possível a gente se autoconhecer, porque é o que eu falo nesse livro, para se autorealizar, e é um pouco isso que você está colocando, essa realização da vida que se concretiza no encontro do companheiro ou da companheira, na fecundidade da relação que acaba redundando nos filhos ou nas realizações que a gente faz com a pessoa com que a gente ama e assim por diante, essa autorealização, ela exige o autoconhecimento, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa saber por que nós estamos aqui, o que a gente tem para realizar, o que o nosso nome pede para nós, em última análise. E a partir desse momento, então, para se autoconhecer, a gente precisa conhecer o mundo. É muito interessante, porque o autoconhecimento, ele tem uma relação muito forte e necessária com o conhecimento do outro. A gente só se conhece quando a gente faz a experiência do outro, quando a gente sai em busca do conhecimento do outro, porque é na relação com o outro em que eu me revelo. Isso é uma coisa que a gente descobre na literatura e descobre na vida. E a partir daí, então, as outras lições são decorrentes disso. Então, para a gente sair, é preciso ter fé. se a gente não tiver fé, não necessariamente uma fé religiosa, mas a gente precisa ter uma fé de que a vida tem um sentido, de que a gente tem uma história, a gente tem um destino a realizar. E que, de certa forma, o universo, os deuses, ou Deus, está comprometido com isso. A vida é bonita, o universo é belo, a história, ela precisa ser feita de uma maneira bela. Então, se a gente acredita nisso, acredita na fé e acredita na justiça, a gente sai. A gente sai. E ao sair, obviamente, a gente vai precisando de uma série de outras virtudes, de uma série de outros elementos que nos ajudam a ir nesse caminho de encontro da nossa meta. O Ulisses demorou 20 anos para voltar para casa. Não é de uma hora para outra que a gente realiza essas coisas. É um caminho árduo, difícil, não é um caminho linear. Se Ulisses tivesse saído de Troia e voltado para Ítaca, que era a cidade dele, ele não teria demorado mais do que uma semana para chegar, mesmo naqueles tempos. No entanto, muita coisa vai acontecendo, muita coisa inesperada, muita coisa difícil, e são nessas coisas inesperadas que Ulisses vai encontrando pelo caminho, nessas dificuldades, nessas descobertas, é que ele vai se autoconhecendo e ele vai se autorealizando. Como dizia o João Guimarães Rosa, que eu também cito no meu livro, no Grande Sertão Veredas, viver é perigoso, carece de ter coragem. E uma das lições é justamente essa, a coragem. A gente precisa ter fé, precisamos ter esperança, precisamos saber refletir, saber discernir, colocar a cabeça para funcionar, colocar a nossa inteligência, mas precisa também ter coragem, precisa ter astúcia e aí por diante. Os seis primeiros capítulos falam das, que eu chamo das virtudes teleológicas, ou seja, das virtudes que nos impulsionam a realizar a nossa meta, que é a fé, a esperança, a reflexão, o discernimento, a coragem e a astúcia. se a gente não desenvolver essas virtudes, a gente não consegue chegar na nossa meta. Só que a gente não pode ficar só focado na meta. Hoje se fala muito foco na meta, foco na meta, foco na meta é fundamental. Mas, se a gente também não souber olhar para os lados, se a gente também não aprender a... O que o budismo prega, né? Exatamente. Então a gente precisa ter, por um lado, o foco na meta e, por outro lado, também está aberto a vivenciar, a saber vivenciar o caminho. Os seis últimos capítulos falam justamente dessas virtudes que eu chamo de virtudes viáticas, ou virtudes que nos ensinam a saber viver o caminho, né? Quais são elas? É ser curioso, é próprio do humano ser curioso, portanto, querer conhecer, ter amor ao conhecimento, conhecer o outro, conhecer o mundo, conhecer o universo, que, como eu dizia, é a base para o próprio autoconhecimento. Saber contemplar. Ó, novamente, eu já vi vários galianzinhos... Ah, boa. Só de galian, aqui tem quase metade, né? Porque... Eu adoro quando eu vejo... Então, eles participam, eles estão sempre... A eles eu dedico o livro também, né? Eu dedico o livro, em primeiro lugar, ao meu pai, que já partiu para outra odisseia, que já completou a odisseia dele aqui e seguiu para a outra odisseia. Dedico aos meus cinco filhos, né? No sentido de que eu também espero que toda essa minha trajetória seja de inspiração para que eles também se enganchem, né? Que eles também realizem a sua própria beleza. E dedico também, claro, a minha Beatriz, né? Que é a minha musa, a minha musa inspiradora, a minha companheira, né? Que sem ela, obviamente, nada disso poderia ser realizado, né? Ela sempre me apoiando, sempre sendo a primeira leitora, né? Sempre me... Tando junto comigo, me incentivando, né? Então, assim como também, Ulisses tinha a sua Penélope, né? Se não fosse a Penélope e o Ulisses não teria voltado para Ítaca, né? Bom, vamos todos ler o primeiro capítulo correndo, tá? Depois a gente vê os outros. Foi. Dante, as pessoas sempre acham que a filosofia pode ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? Que a gente, estudando os filósofos, a gente tem muito a aprender coisas que a gente não sabe ainda. mas eu... Eu percebi que você... Tudo isso, a literatura te traz talvez mais do que a filosofia. Eu estudava filosofia, depois fui estudar literatura e acredito que eu me encontrei mais na literatura também em função de aprender o que é isso que a gente está fazendo aqui, o que é a vida, o que é tudo isso. Explica um pouco qual é a diferença entre a filosofia e a literatura. Na verdade, eu acho que são duas maneiras de falar sobre a mesma coisa. Eu acho que a filosofia ela surge a partir da literatura. A filosofia ela tenta de alguma maneira através de uma linguagem racional, lógica, que surge lá com Sócrates no século V, VI a.C., ela procura de certa forma definir aquilo que é próprio do humano a partir de conceitos, a partir de conceitos racionais. Esse esforço intelectual, racional, ele é muito importante, ele é fundamental. O meu livro, em certo sentido, não deixa de ser um livro de filosofia. É um livro de filosofia, mas que parte de uma base narrativa. O que acontece? A filosofia ela tem uma importância gigantesca, ela tem uma importância enorme. No entanto, muitas vezes, ela se torna um pouco árida, né, Joyce? Ela se torna hermética, ela é muito conceitual, ela tende um pouco... Bom, eu já te falei isso, eu tenho trauma de Platão. Eu tive uma aula de Platão então, a literatura, por outro lado, ela fala das mesmas coisas, ela ensina as mesmas coisas, mas de uma outra forma, através do quê? Através de histórias, através de narrativas, né? Então, o que acontece? Ela tem esse potencial de nos ensinar inspirando, de nos ensinar afetando, porque, é claro, quando a gente lê histórias, ou a gente escuta histórias, assim por diante, a gente está diante de coisas muito concretas, palpáveis, muito mais perceptíveis, e que nos afetam, né? Não que a filosofia também não tenha um sentido afetivo, acho que muitos filósofos, né? Sócrates, que é o primeiro deles, né? Mas, assim, ao longo da história, muitos outros, mais contemporaneamente, por exemplo, tem alguns filósofos que são quase poetas, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche é um filósofo poeta, né? Ele resgata esse aspecto poético da filosofia e assim por diante, né? No entanto, a filosofia pura, que é uma filosofia que ficou mais caracterizada a partir da Idade Média, Idade Moderna, ela está um pouco distanciada dessas questões mais concretas, mais reais, mais cotidianas da vida, né? E a literatura traz isso. A literatura te emociona. A literatura fala ao coração. A filosofia, podemos dizer assim, para ser bem simplista, né? A filosofia se dirige eminentemente à mente, enquanto que a literatura se dirige eminentemente ao coração. Não quer dizer que a literatura também não tem um caráter filosófico, porque veja só, todas essas lições que eu fui aprendendo e fui compartilhando nesse livro, né? Elas surgem a partir da literatura. A literatura tem um conteúdo filosófico muito forte, muito importante. só que com a vantagem de que a gente fala das mesmas coisas a partir de histórias concretas. Então, por exemplo, quando eu vou falar a respeito da curiosidade, da justa medida entre você querer conhecer as coisas e ao mesmo tempo não perder o rumo, porque às vezes a gente pode... É um pouco a experiência que a gente faz cotidianamente na internet. Por exemplo, a internet, as redes sociais, o Wikipedia, o Google, essas coisas todas, te dão uma abertura fascinante. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso ao conhecimento universal. No entanto, como é fácil se perder? Como é fácil... Exatamente... Você entra na internet... Exatamente. Aí eu mostro que essa questão de como lidar com a curiosidade, como lidar com o conhecimento na perspectiva do que é próprio do humano, é muito eloquente e muito concreto quando você pega, por exemplo, uma passagem da Odisseia em que Ulisses, instruído por uma das ninfas que ele encontra pelo caminho, que é a Circe, ele diz assim, olha, você vai passar pelo mar das sereias. Você vai ouvir o canto das sereias. Quem ouve o canto das sereias corre o risco, na sua maior parte das vezes, de ficar preso lá. e ser devorado pela sereia. As sereias são extremamente sedutoras. Então, assim, eu recomendo que você peça para os seus companheiros que te acompanham no teu barco colocar cera nos ouvidos para não ouvir o canto da sereia. Agora, eu, Circe, como eu te conheço, Ulisses, eu sei que você não vai querer passar sem ouvir esse canto, porque a experiência do canto é algo extraordinário, é algo fantástico, algo que abre a percepção, que abre para o conhecimento, assim por diante. Então, olha só a dica que eu te dou. Peça para os teus companheiros te amarrarem no mastro do navio e deixar o teu ouvido que está na capa do livro, que está justamente aqui na capa. Eu peguei... É, exatamente, isso. Eu escolhi essa imagem, não foi à toa. Então, assim, pede para eles te amarrarem no mastro do navio. A hora que você começar a ouvir o canto das sereias, você vai começar a falar para eles assim, me desamarrem, me desamarrem porque eu quero ir ao encontro das sereias. Mas instrua-os no sentido de dizer, quanto mais você pedir para ser desamarrado e ir ao encontro das sereias, mais forte eles têm que te amarrar. Olha só que legal essa imagem, porque ela mostra exatamente a experiência inevitável e boa, necessária da experiência do conhecimento, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista teórico e assim por diante, mas ao mesmo tempo, toma as suas precauções para não se perder no mar do conhecimento, para não se perder, não se deixar seduzir e levar pelo canto das sereias. E assim como muitas outras histórias, quer dizer, na Odisseia, Joyce, eu fui encontrando inúmeras passagens, por exemplo, quando Ulisses desce aos infernos e vai entrevistar os mortos, quando Ulisses entra na ilha dos Cíclopes e encontra com o Polifemo e como é que ele faz para se livrar de lá, o momento em que ele volta para Ítaca, mas a Ítaca está invadida por pretendentes, porque Penélope já fazia dez anos que estava esperando Ulisses, desde o final da Guerra de Troia, e nada dele voltar e tal, bom, já ficou viúva até que escolheu um novo marido e tal, e ela lá no coração dela sabia que Ulisses iria voltar. E ela inventa uma estratégia muito legal que é dizer assim, tá bom, eu vou casar porque a lei assim determina, só que é o seguinte, eu tenho um sogro ainda, velho, que ficou sem filho, sozinho, então, como um princípio de piedade, o que eu vou fazer? Eu vou tecer uma mortalha, porque quando ele morrer, ele possa ser enterrado dignamente, o que ela fazia? Ela tecia essa mortalha de dia e à noite ela destescia, de maneira que ela não terminava nunca, muito astuciosa a Penélope, e aí quando o Ulisses chega, ele não sabe o que ele vai encontrar em casa, ele não pode chegar de peito aberto, ele não pode chegar de cara lavada, então, o que ele faz? Orientado pela deusa Atenéa, que é a deusa, que é a protetora, a deusa, a protetora e a instigadora de Ulisses, a guia de Ulisses, a mentora de Ulisses durante toda a história, ela disfarça Ulisses de mendigo, então, Ulisses chega lá à Ítaca e ele não se revela, como ele é um mendigo velho, pobre, ele fica invisível, porque quem é que olha para um mendigo pobre e velho e assim por diante? Desde aquela época, exatamente. Aí, a partir desse disfarce astucioso, Ulisses saca tudo, ele percebe tudo o que está acontecendo, ele vê quais são as pessoas que estão do lado dele, quais são as pessoas que estão contra ele, então, essa questão, por exemplo, que é um dos capítulos centrais do livro, que é próprio do humano ser astuto, é fundamental a gente entender isso a partir da literatura, através dessas imagens icônicas, dessas imagens muito concretas, muito reais, que não são nada abstratas, entendeu? É por isso que a literatura nos ensina de uma maneira muito mais concreta, de uma maneira muito mais divertida, e de uma maneira muito mais mobilizadora, muitas vezes, do que as grandes obras da filosofia. Dante, qual é a diferença de um livro desse que a gente está falando, do seu livro que traz doze lições, de uma certa maneira, para a gente se conhecer melhor e se realizar mais, qual é a diferença de um livro desse tipo para um livro de autoajuda que as pessoas falam? inclusive, no final do preâmbulo do meu livro, eu explico que às vezes o meu livro, até pelo próprio título e principalmente o subtítulo, uma odisseia do autoconhecimento e da autorealização em doze lições, pode ser confundido com um livro de autoajuda. Nada contra os livros de autoajuda. Eu não tenho preconceito, até porque esse título é genérico, autoajuda. O que é autoajuda? Quer dizer, é que acabou ficando carimbado uma coisa menor. Mas o que a gente começa a perceber é que esse gênero de literatura de autoajuda, ela está caracterizada muitas vezes por uma tendência a apresentar receitas, a apresentar liçõezinhas muito práticas. Faça isso que vai acontecer aquilo. O meu livro não é um livro de receita. O meu livro é um livro que convida à reflexão. É um livro que provoca, até porque para a gente se autorealizar não existe Joyce receita. Infelizmente ou felizmente, a realização humana ela não é, ela não pode ser feita da mesma forma como a gente realiza, por exemplo, um procedimento técnico, como a gente por exemplo preenche um formulário ou como a gente de repente fabrica uma coisa. O processo de autorealização humana, daquilo que a gente chamaria no sentido mais amplo da nossa felicidade enquanto seres humanos, é um processo muito mais complexo. É um processo que envolve inúmeros elementos, às vezes até contraditórios e trágicos. Então, um livro de autoajuda ele falha justamente muitas vezes por partir de um pressuposto antropológico muito superficial, muito básico, achando que a gente pode ser, por exemplo, programável, assim como a gente programa uma máquina, assim como a gente programa um robô ou coisa parecida. É, não dá. Eu acho que sim, tem certos procedimentos que a gente pode incorporar na nossa vida, certas dicas, certas coisas que são fundamentais. Agora, achar que esses procedimentos, essa programação vai nos levar à felicidade, é totalmente falso. E aí, o resultado, muitas vezes, é uma frustração muito grande. Você termina, muitas vezes, a experiência, por exemplo, de tentar seguir passo a passo esses livros de autoajuda, acaba gerando muito mais uma frustração e um desânimo que pode até levar à depressão maior do que você tinha antes. Então, o que eu proponho no meu livro é quais são essas virtudes, quais são esses elementos que a gente precisa recuperar, relembrar daquilo que seria próprio do humano, sem dar nenhum tipo de receita, mas chamar atenção para essas coisas e levar o leitor a refletir. Espera aí, eu estou vivendo isso? Então, eu já tenho tido alguns feedbacks interessantes, as pessoas lendo meu livro e comentando algumas coisas, e as pessoas vão se identificando. As pessoas vão falar assim, putz, antes, eu lendo o teu livro eu percebi o quanto que, para mim, é difícil sair, ainda mais depois da pandemia. Ainda mais depois da pandemia. Como eu tenho medo, e isso é uma coisa, Joyce, que eu tenho observado de uma maneira muito, tem algumas características dos tempos que nós estamos vivendo que são muito presentes, são muito perceptíveis. Uma delas é justamente essa questão do medo. Nós vivemos numa civilização que está acorrentada pelo medo, que está aviltada pelo medo. Então, numa das lições, é próprio do humano ser corajoso, ter coragem. carece de ter coragem, como dizia o Riobaldo lá do grande sertão vereda. Então, o seguinte, quer dizer, as pessoas falam assim, puxa, como eu me vejo covarde, ou como eu me vejo muitas vezes, por exemplo, um dos capítulos que estão dentro dessa parte, da segunda parte, que é chamada as virtudes viáticas, que tem a ver com o processo de saber viver a vida, um deles é próprio do humano saber contemplar. Como é importante saber contemplar. E as pessoas vivem no automático. As pessoas, elas nem vivem, elas operam. Então, o que acontece, as pessoas, lendo o meu livro, elas chamam, eu não sei mais contemplar. Eu não sei mais olhar, agora mesmo estou vendo aquilo pela janela, um pôr de sol maravilhoso. saber olhar o pôr do sol, saber parar e contar. Exatamente. Como é que eu vou realizar minha própria beleza, enquanto ser humano, se eu não sei reconhecer a beleza que existe no mundo? Se eu não sei reconhecer a beleza que existe no universo? Então, é... Nossa, essas doze, essas doze lições estão me parecendo os doze trabalhando. Exatamente, bem lembrado. Bem lembrado. É, de fato, são doze trabalhos, são doze trabalhos de tomada de consciência, de tomada de consciência, porque o que eu coloco, e por que eu escrevi esse livro, Joyce? Porque eu percebo que não só esse questionamento sobre aquilo que seria próprio do humano como uma forma de autoconhecimento e autorrealização é tão antiga quanto a própria humanidade, mas eu acho que no momento que nós estamos vivendo, tomar consciência disso apresenta um caráter assim quase que urgente, urgente. Nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma crise de desumanização radical, e é por isso que os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito patológicos, né? E a Covid é fichinha perto das outras coisas que a gente tem experimentado de doenças, né? A gente tem percebido claramente, e a Covid na verdade a pandemia só agravou e só radicalizou esse problema, né? Que é justamente a depressão, que é o burnout, que é o pânico, que é a ansiedade, enfim, aquilo que eu costumo chamar de as patologias da modernidade, né? Então, o que acontece? Essa insistência de a gente viver como as máquinas que a gente lida, porque a gente está tão acostumado a lidar com máquina, a gente está tão acostumado a lidar com computador, com smartphone, assim por diante, que a gente esqueceu que nós não somos aquilo que nós criamos. Nós não somos máquinas. O nosso cérebro, ele não é um processador eletrônico. A nossa inteligência, ela é muito mais do que a inteligência artificial. artificial, né? Exatamente. E no momento em que a gente insiste em viver pela pauta da tecnologia, da inteligência artificial, dos procedimentos, e assim por diante, o resultado é o adoecimento. Então, o que eu coloco no meu livro é justamente isso. Ir em busca daquilo que é próprio do humano não é só uma questão filosófica. Não é só uma questão de uma escolha de viver melhor, assim por diante, né? O que você fala que não é próprio do humano? Dá um exemplo de uma coisa que não é própria do humano. Exatamente. Exatamente. É claro que logo no início do livro, eu falo de como que eu entendo o sentido da palavra próprio no título e na própria reflexão do livro como um todo. A palavra próprio, depois que fui curioso, eu fui investigar no dicionário, ela tem mais de 12 significados. Aliás, ela tem 12 significados, né? Um deles é justamente o sentido de propriedade, né? Então, esse telefone me é próprio, esse computador me é próprio, o meu carro é próprio, minha casa é própria e assim por diante. Então, a princípio, até o que é inapropriado é próprio do humano. Viver como máquina também é próprio do humano, só que é inapropriado. Por quê? o resultado disso, Joyce, é a doença, é a infelicidade. Então, assim, a gente pode virar máquina, a gente pode virar bicho, a gente pode pretender, inclusive, ser Deus, que é uma das tendências, uma das possibilidades que a gente pode escolher. Só que, ao escolher aquilo que é impróprio, o resultado é a doença. há um conceito que está presente em Homero e que depois foi sendo trabalhado ao longo da literatura, da filosofia, das ciências, de lá para cá, em todos os momentos, em todas as culturas, civilizações, que é o conceito de justa medida. Então, encontrar aquilo que é o próprio do humano é encontrar essa justa medida. Então, seja do ponto de vista físico, que hoje está claríssimo, que a gente precisa ter uma justa medida entre o repouso e o trabalho, entre o esforço e o descanso, uma alimentação que não seja nem exagerada, nem que falte. Então, assim como no plano físico a gente percebe que se a gente não respeita essa justa medida, a gente acaba adoecendo, da mesma forma, do ponto de vista metafísico ou espiritual ou assim por diante, também existe uma justa medida. que se a gente não respeita, a gente também vai adoecer. Portanto, o que é próprio do humano é encontrar essa justa medida. Entre o trabalho... Em todos os capítulos, a todo momento eu estou trazendo esse conceito de justa medida. A luz de cada uma dessas 12 lições que eu vou trazendo. Existe uma justa medida da fé, porque também se você vive de uma fé irrefletida, você se torna um fanático, por exemplo. Uma fé desmedida é a fé de um fanático. Por outro lado, uma racionalidade sem fé e sem intuição assim por diante, ela se torna racionalismo. Então, você começa a perceber que se a gente não... Assim como, por exemplo, a astúcia, que é um dos capítulos mais controversos do meu livro, porque você fala como assim ser astúcia? Existe uma má astúcia que é a esperteza, que é você tentar enganar os outros para tirar benefício próprio. Agora, se você for ser ingênuo, você é engolido pelo mundo. Então, existe uma justa medida de também saber desempenhar, de também saber jogar, de também saber interpretar os papéis necessários, como o Ulisses que em um momento teve que se fantasiar de bendigo para poder sobreviver e para poder levar a bom termo o seu objetivo, a sua meta, que era uma meta justa. Porque o que ele queria? Ele queria voltar para casa, reassumir o lugar que era dele, com a esposa dele, com o filho dele, nada mais justo do que isso. Se para buscar essa justiça a gente precisa muitas vezes usar de recursos de astúcia, por que não? Até Jesus foi astucioso, Jesus fala para os apóstolos, sede puro como as pombas e astucioso como as serpentes. Então, olha só, existe essa justa medida do humano, que a gente tem perdido, que a gente esqueceu e que o meu livro tem como objetivo resgatar, tem como objetivo relembrar. Agora, isso é difícil, é difícil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo, ser humano, Joyce, é uma grande obra, é a grande obra. A gente se tornar aquilo que a gente tem que ser, fazer aquilo que é certo, realizar a nossa própria beleza, é a grande obra, é o grande trabalho. Nosso grande trabalho não é a atividade profissional que a gente desempenha, nosso grande trabalho não é os bens que a gente adquire, o sucesso que a gente faz, a fama que a gente acaba realizando. Não, o nosso grande trabalho é a gente fazer aquilo que nos cabe fazer, realizar a nossa beleza com justiça. E isso é o trabalho de toda uma vida, é o trabalho de toda uma vida, só acaba quando acaba o tempo da nossa vida. E até nesse sentido também, é uma das lições que eu coloco, a última lição, que é próprio do humano saber esperar e saber terminar. O que significa também saber que a vida é finita, que a gente às vezes esquece disso, que a gente vai ficar que nem a rainha da Inglaterra ou o Silvio Santos, que nunca vai morrer. Não, a gente vai morrer. E saber morrer, saber envelhecer, a gente também é um outro tema importantíssimo e fundamental, saber lidar com a passagem do tempo, saber lidar com o envelhecimento. Tudo isso faz parte dessa grande obra que caracteriza aquilo que é próprio do humano. Não é fácil, é a obra de toda uma vida, mas se a gente não se engancha nisso, se a gente não se compromete com isso, o resultado é aquilo que eu comentava há pouco. A gente adoece, a gente não se realiza, a gente se frustra. E ao nos frustrarmos, na verdade, nós estamos dando uma grande frustração para o universo, porque o universo espera que a gente se realize como ser humano. Se a gente não se realiza como ser humano, caramba, o que nós devemos fazer aqui? A gente veio só para amealhar bens? A gente veio só para trabalhar? A gente veio só para dar dinheiro para os outros? Para que a gente veio aqui? Não, a gente veio para realizar a nossa própria beleza. Se a gente não realiza essa nossa própria beleza, a gente se frustra e frustra o universo. Muito bonito isso tudo. Dante, como foi escrever o livro, o processo? Você demora muito tempo, muitos meses, muitos anos. Você, que nem você falou, que você tem o tema a tomar conta de você, né? Eu acredito totalmente. e você escreve assim, é fluido ou você tem que ficar maquinando? As duas coisas, Joyce. Esse livro nasceu da seguinte forma, como eu comentava há pouco, né? Ele foi ganhando forma a partir do momento dessa experiência que eu vinha já desenvolvendo há muitos anos de ler e discutir e refletir e ser inquirido e ser questionado pelos meus alunos, pelos participantes do laboratório de leitura e tal. E aí eu fui aos poucos delineando qual que seria esse itinerário daquilo que é próprio do humano, né? Há uns anos atrás eu fiz um curso, que tinha justamente esse título, o que é próprio do humano, em que eu começava um pouco a delinear essa ideia e depois eu percebi você sabe que eu acho que esse curso dá um livro? E aí então que eu falei pronto, eu vou escrever esse livro, né? E aí foi muito legal porque uma das minhas alunas numa das versões do curso é justamente a minha editora uma das editoras da Record que participou do curso e quando ela soube que eu estava no projeto do livro ela falou assim Dante, você já tem editora? Eu falei não, ainda não tenho eu nem comecei a escrever o livro ainda ela falou assim então me manda um projeto do livro e tal para eu mandar para o board para mandar para o conselho se eles aprovarem eu firmo o contrato com você você vai escrever esse livro para a editora Record e foi o que aconteceu foi o primeiro livro que eu escrevi foi o primeiro livro que eu escrevi Joyce antes mesmo já tendo a editora antes mesmo de escrever o livro e aí na hora que eu falei bom, agora eu preciso escrever e foi num momento aí no meio da pandemia e tal inclusive acabei pedindo um afastamento tirando um ano sabático na universidade e aquela coisa toda para mergulhar e aí esse processo eu posso dizer para você que ele é ao mesmo tempo delicioso ele é fantástico porque é um momento que você vai se envolvendo você vai mergulhando naquilo e você vai percebendo a coisa tomar forma é a experiência mesmo do artista de você perceber que a tua obra está tomando isso criador e ao mesmo tempo é um trabalho difícil é um trabalho capcioso é um trabalho então eu aqui na minha biblioteca tendo que aliás vou acender a luz aqui porque já está ficando escuro aqui na minha biblioteca mergulhado nos meus livros lembrando e aí tinha algumas coisas assim que eu tinha me esquecido já de repente no momento da escrita me vinha Dostoiévski me vinha Cervantes me vinha As Mil e Uma Noites me vinha Machado de Assis surgindo quase que sabe-se lá Deus da onde aliás eram os deuses as musas que vinham me soprando no ouvido então compor esse livro foi um processo muito muito trabalhoso uma exigência muito grande mas ao mesmo tempo muito prazerosa e depois quando você vê a coisa pronta acabada é uma grande satisfação ainda que obviamente o autor sempre olha para o livro toda vez que eu abro o livro eu vejo um defeito eu vejo isso aqui poderia ser melhor isso aqui mas enfim chega uma hora que a gente precisa dar a luz colocar no mundo que eu acho que é essa a minha missão a minha missão é tudo isso que eu fui acumulando aprendendo ao longo da vida foi no sentido mesmo de compartilhar com os outros como dizia o Tolstói a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada então pra mim é uma felicidade essa experiência de conhecimento essa experiência de criação essa experiência de descoberta e quando a gente experimenta algo que é muito bom que te dá muito prazer a primeira coisa que você quer é compartilhar com os outros então esse livro esse livro pra mim foi um presente que eu recebi e ao mesmo tempo é um presente que eu quero compartilhar com todos os seus defeitos com todas as suas limitações porque afinal de contas eu sou um ser humano então cheio de defeitos de limitações e tal mas ao mesmo tempo é que eu gosto que eu queria é uma coisa muito significativa pra mim que eu quero compartilhar com as pessoas e por isso que é muito importante a gente ter essas oportunidades de bater esses papos de ouvir o que as pessoas estão gostando ou não estão gostando o que elas sentiram ao ler o que elas descobriram então sinto que ao fazer uma obra como essa e estar conversando com os leitores de alguma maneira eu estou realizando a minha própria beleza digamos assim com certeza e aqui as pessoas estão amando a conversa e eu achei engraçado que não caiu audiência nenhuma é muito raro tem horas que cai que depois é que as pessoas vão assistir raramente assistem ao vivo mas quando eu estou ao vivo sempre cai e depois levanta mas cai e aqui o tempo inteiro as pessoas atentas fazendo comentários nossa que coisa bonita eu acho que você a gente consegue acessar a gente nos pontos que são necessários tanto aqui quanto aqui quanto aqui isso é muito bom então eu queria te agradecer mais uma vez por essa conversa tão iluminada e inspiradora como eu gosto nossa isso eu adoro estar aqui com você essa já é a terceira vez que eu estou aqui conversando com você e é sempre um grande prazer uma delícia mesmo uma alegria poder estar aqui e maior ainda de poder nesse momento estar conversando sobre esse livro que quer dizer como você falou no começo eu acho que esse é o nono décimo livro que eu escrevi mas sem dúvida nenhuma é pra mim é o mais significativo eu acho que é aquele que mais fala de mim mesmo é aquele que mais fala das coisas que estão no meu coração que estão na minha cabeça aquilo que eu me sinto vocacionado a compartilhar o meu próprio trabalho o meu próprio sentido de existir aqui nesse mundo eu acho que eu estou um pouco aqui pra isso pra compartilhar esse conhecimento pra provocar as pessoas nesse mundo tão desnorteado como dizia o Hamlet nosso mundo está desnorteado maldita sina que me fez um dia nascer pra colocar ordem nisso eu parodio eu parodio o Hamlet dizendo assim bendita sina minha de poder de alguma maneira apresentar pras pessoas a possibilidade delas encontrarem algo que restabeleça a saúde da alma que elas possam encontrar uma uma conexão com aquilo que traga paz que traga saúde que traga felicidade que traga harmonia que traga a realização da sua própria beleza lindo Dante muito obrigada e eu vou deixar aqui aberto porque a gente volta em qualquer edição extraordinária não vou esperar você ler o livro tá ótimo Joyce antes de você lançar outro livro eu vou vendo uns temas que estão mexendo aqui com as nossas mentes sempre um prazer sempre um prazer estar aqui com você pode convidar que aqui estarei sempre obrigada obrigado parabéns parabéns por favor tchau obrigado tchau obrigado pra todos que estão aí assistindo também não consegui ver tudo que o pessoal tá escrevendo aqui tem muito coraçãozinho subindo só coisas lindas legal obrigado gente valeu tchau 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 nossa que conversa maravilhosa maravilhosa iluminada mais uma vez com o professor Dante Galean que tá lançando esse livro aqui é sobre a Odisseia quer dizer são 12 lições de autoconhecimento e de autorrealização baseada na Odisseia de Homero então nossa eu tô iluminada aqui obrigado a todos que tiveram aqui obrigado principalmente o professor Dante Galean e todos vocês obrigada Ricardo obrigado a todos a todos os pequenos Galeans que apareceram aqui fico muito contente tchau tchau nossa que lindo né é